O governo apresentou uma nova versão para a reforma da Previdência. O texto retira as mudanças para a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Também não haverá mais alterações no benefício de prestação continuada, o BPC. As idades mínimas foram mantidas, mas houve redução no tempo de contribuição para que o trabalhador possa se aposentar. A proposta foi apresentada para a base aliada da Câmara dos Deputados. Ministros do governo falaram sobre a importância da aprovação das medidas para consolidar a recuperação da economia do país. No prato principal do jantar dos parlamentares com o presidente Michel Temer, as alterações na proposta de reforma da Previdência apresentadas pelo relator Arthur Maia. A nova proposta retirou todas as mudanças na aposentadoria do pequeno produtor rural. Assim, ele vai continuar podendo se aposentar aos 60 anos de idade, no caso dos homens, e 55 anos para as mulheres, ambos com 15 anos de tempo de contribuição. Também saiu da proposta de reforma todas as alterações que diziam respeito ao benefício de prestação continuada, o BPC. Assim, está garantido o valor de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovarem não possuir meios de se manter. A nova proposta de reforma da Previdência diminui o tempo mínimo de contribuição para que o trabalhador possa se aposentar, de 25 para 15 anos. A idade mínima para a aposentadoria será de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, mas haverá uma transição de 20 anos. A gente já viu aqui dezenas, talvez várias dezenas de motivos de por que aprovar a Previdência. Eu acho que tem uma pergunta que está na cabeça de todos vocês e que a gente precisa dar uma resposta. Mas por que tem que ser agora? Essa é a questão. A resposta foi dada em parte nas apresentações e eu vou agregar alguns argumentos. Primeiro, porque já é tarde para fazer. Essa reforma tinha que ter sido feita 20 anos atrás. Ela já foi protelada durante todo esse período, já devia ter sido feita. Segundo, quanto antes fizer, mais suave será. Cada ano que se jogar para frente a reforma da Previdência, muito mais dura terá que ser. E quando eu digo dura, é dura mesmo, porque nós, cada ano que passa, não é que aumenta um ano de problema. Ele aumenta exponencialmente. Vocês viram que em vários gráficos aqui foram apresentados o seguinte. A nossa curva de juros está descolada da nossa realidade econômica. Por quê? Porque nós compramos um tempo com a reforma do teto do gasto e com as agendas todas de reforma. O nosso risco país está descolado. A nossa bolsa está descolada. O custo de financiamento do Tesouro está descolado. Por quê? Porque está todo mundo acreditando que vai acontecer. Na hora que disser que não vai acontecer, não é que vai aumentar um pouquinho. Vai aumentar de uma vez. E quando vai ser isso? Nós vamos ter que decidir. Se aprovamos a reforma agora, nós estamos trazendo para hoje o ganho da reforma, que vai ser em 20 anos. Se nós não aprovarmos a reforma, nós vamos trazer o ganho todo que nós tivemos, se transformará imediatamente em prejuízo. Porque o mercado vai precificar imediatamente. A bolsa despenca imediatamente. O dólar sobe imediatamente. A inflação volta imediatamente. O custo de financiamento do governo volta imediatamente. Nós não temos mais tempo para comprar. Foi-nos dado um período de graça com as reformas, com a agenda política que o Congresso Nacional conduziu. Mas esse tempo, para usar o termo do Marcos, a janela está se fechando rapidamente. Rapidamente. Não nos iludamos e não iludamos aos outros. Nós estamos passando uma bonança econômica. Há uma recuperação, mas é uma recuperação baseada na crença de que nós vamos fazer o dever de casa. Não é baseada no fato de que os nossos indicadores econômicos hoje mostram isso. Nós estamos já em 2014, 2015, 2016, 2017 com déficits astronômicos. E ainda vamos ficar em 2018, 2019 e 2020 com déficits elevados. Não é a nossa realidade que está permitindo a recuperação. São as decisões que o Congresso tomou, as decisões que o governo tomou, que criaram a expectativa de que as coisas estão no caminho certo. Na hora que a gente disser, olha, não era bem assim, o preço será cobrado imediatamente. E é por isso que nós temos que fazer agora, já, porque nós não vamos querer passar 2018 tratando disso. Os efeitos políticos de termos, em 2018, uma crise econômica severa, atinge a todos. Não será trivial explicar, no meio da eleição, que tudo que nós fizemos foi em vão, porque agora o dólar disparou, a Bolsa despencou, o juros subiu, a inflação está voltando. Nós não queremos isso. E para que isso não aconteça, todos nós vamos ter que tomar decisões difíceis e duras, mas necessárias, importantes, e que aqui ficou muito bem justificado. Nós falamos muito aqui em que o mercado reage agora ao que vai acontecer lá na frente, etc. Eu queria trazer isso um pouco para o mundo real e vamos ver exatamente o que acontece. Pegamos um empresário qualquer, de qualquer cidade aí, de todos nós. Não estou falando só do grande empresário, não, que tem uma fábrica, que vai fazer um investimento enorme, não. O comerciante, alguém que vai construir a sua loja, vai fazer a sua construção, a sua pequena fábrica, ou mesmo o açougueiro, ou seja lá o que for. Quando ele está fazendo o seu investimento, quando ele está planejando, vai gastar o dinheiro, vai investir, vai contratar gente, se ele vai fazer uma loja, ele já começa a montar, já começa a contratar os empregados, ele não espera que o retorno disso se dê em dois meses. Nem bar de moda dá retorno em dois meses. Se ele vai fazer, dá um retorno esperado em algum tempo, precisa de alguns anos. Agora, se ele vai fazer mesmo, se ele vai fazer uma padaria, são vários anos. Se ele vai fazer uma indústria, 20 anos, dependendo da indústria. O que significa isso? Por isso é que qualquer um tem que olhar o que vai acontecer lá na frente. Agora, o que significa isso? Ele olha o que vai acontecer nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, só que ele toma a decisão hoje. Ele começa a gastar, contratar ou demitir hoje. Ele não vai esperar isso acontecer. Então, por isso é que existem essas reações tão fortes. Então, quando os economistas mostraram... Primeiro, o Marcos falou sobre a questão do fechamento da janela. É exatamente por isso. Por quê? Porque a percepção de que a situação da Previdência vai começar a piorar, as pessoas não vão esperar mais, piorar, mais um, dois, três anos, não. A reação é imediata. A reação é agora. Segundo, quando o Zé Marcos mostrou, por exemplo, os juros longos subindo, significa o quê? Porque juros longos, na realidade, é só daqui a um ano. O juro de empréstimo de um ano, de dois anos, mas o empresário, quando ele vai tomar, ou o consumidor, quando ele vai comprar algo financiado, já está pegando juros longos. Então, no momento em que a expectativa é que, por exemplo, não vai aprovar, juros sobem. Então, custo de empréstimo sobe para o empresário, custo de financiamento de qualquer consumo sobe. O quê que acontece? A economia reage imediatamente. Então, como reagiu bem até agora, agora passaria a reagir mal. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade extraordinária, porque foram feitas diversas reformas, reforma trabalhista, que dá segurança no trabalho, que dá condições, de fato, do Brasil começar a aumentar a produtividade, foram aprovadas uma série de leis importantes nessa direção. Então, o teto de gastos foi uma sinalização extraordinária. Foi mencionado com razão. Quer dizer, a aprovação do teto foi algo que deu uma confiança a todos que a dívida pública não vai explodir. Porque, se nós pegarmos, por exemplo, a evolução das despesas públicas no Brasil, o gráfico é, de fato, assustador. Foi mostrado ali o da Previdência. Mas vamos pegar o gasto geral do setor público. Em 1991, ele era 10% do PIB. Em 2016, chegou a 20%. Daqui a 10 anos, se não corrigir, vai a 25%. E não há país que consiga pagar isso. Então, o que vai acontecer? Nós temos um problema lá na frente, grave. E todos não vão ficar esperando isso acontecer. Então, nós temos que aprovar a Previdência. Então, é importante que nós possamos entender exatamente isso e ver esta necessidade. Por que tem que ser agora, como já foi suficientemente explicado, por que tem que fazer exatamente quais são as propostas. Essa proposta já é bastante, digamos assim, aliviada, mas mantendo os pontos fundamentais. Nós temos que ter uma proposta que elimina os pontos mais polêmicos, como essa, mas ainda faz o efeito para que o crescimento do Brasil possa, de fato, continuar forte. Portanto, vamos em frente. Eu acho que nós estamos aí com a oportunidade de ouro na mão. Os senhores todos têm isso e vamos fazer história no Brasil. Vamos mudar essa trajetória que começou, como foi mostrado, em 88. Então, agora, da mesma maneira que 88 foi a constituinte cidadã, a constituinte dos direitos, da liberdade de imprensa, da liberdade sindical, etc., etc., da livre... Toda uma série de direitos. Agora, nós vamos dar direito a todos os brasileiros de estar recebendo serviço público e, daqui a alguns anos, estar recebendo saúde e educação, porque o Estado não quebrou, e está o Estado solvente, o Estado sólido, e vai, e mais do que isso, como foi mencionado, inclusive pelo presidente, o brasileiro passar a ter garantia que vai receber aposentadoria. Porque já foi mencionado o número, já divulgado, quer dizer, o desconto dado pela Grécia, ele cortou o salário dos funcionários públicos e cortou o salário, desculpe, cortou o valor da aposentadoria. Mas vou dar um dado adicional. A Grécia teve que cortar o valor da aposentadoria 14 vezes. Cortava um pouco, não era suficiente, cortava mais um pouco, não era suficiente. Isso é uma tragédia. O Brasil não aguenta isso.